A Academia IMG é uma academia que só tem os melhores do mundo e nós estamos, graças a Deus, entre os melhores. É uma experiência nova e estamos aproveitando bem cada momento, cada minuto para ter o resto da vida um aprendizado aqui. Toda academia é grande para nós. E a parte dos pesos, a defesa de terapia para a recuperação é muito melhor, muito boa. Tem coisas novas ali que a gente nunca tinha usado, nunca tinha testado. Estamos felizes por aproveitar e conseguir usar muitas coisas que são boas para o nosso corpo, para o nosso rendimento.